E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Começando mais um vlog hoje aqui, né? Meu galo brama ali no fundo, ó. Gente, aqui fez muito frio, tá fazendo muito frio a noite e aproveitar agora que saiu esse solzinho pra gente tá indo buscar uns matos de inverno. Já vou explicar pra vocês, tá? Aqui no pasto de casa, o pasto acabou quase tudo já, né? Tá bem seco já. As ovelhas a vaquinha do pai, a gente até tenta ração colocando essa suplementação porque só a vegetação já não basta pra eles. E não é diferente com as aves, né? Tá certo que galinha é mais comer cereal, essas coisas, mas a gente tem muito ave de pastagem, né? Que nem ali no fundo, ó, tá a nossa perua preta. Aqui, ó. E peru, ganso, marreco, angola, são animais de pastagem, principalmente os gansos. E eu separei agora, pra quem acompanha, eu tenho crio gansos na leiro chinês, que é aquele branco. E eu queria muito, muito reproduzir eles mesmo, muito. E já faz dois anos que eu não tenho sucesso na reprodução deles. Aí eu descobri que eu tava com três... Gente, olha aí o João de Barro. Não dá pra filmar ele. Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tomando a cena do meu vídeo. Enfim. E eu fiz o que me falaram. Separei a única fêmea que eu tinha com o macho que mais andava com ela. Então, eu tive que dispor de um dos machos do sinaleiro chinês. Eu fiz uma troca. Depois eu vou estar falando pra vocês como que eu fiz essa troca com outro criador. E eu fiquei com dois machos do sinaleiro chinês e uma fêmea. Então, um dos machos eu separei com a fêmea dentro do galinheiro. Porque aqui eu consegui fazer alguns ninhos pelo chão, que vai facilitar bastante na hora que ela for ninhar, pra mim observar na onde que ela vai ninhar. Porque os ovos eu não vou deixar chocar. Eu vou recolher e vou colocar na galinha pra ter mais segurança, né? E eu separei, tá? Tudo mais. Tudo isso que eu expliquei pra vocês. Então, tá o casal de ganso aqui dentro do galinheiro que eu vou filmar isso pra vocês agora. Gente, olha ali os bonitos. Não tá tão bonito assim, porque eu não troquei a água deles ainda. Eles estão banhando a água suja. Já tá tudo encardido. Mas, enfim. Eles estão aqui. E dá até pra ver, se for reparar bem, tá vendo? Aqui, as daqui da frente é a fêmea. A parte de trás dela tá até mais gordinha, assim, embaixo. Que é quando costuma tá pra ovular, né? E tudo mais. Começa a reprodução. Elas começam a ficar mais gordinhas mesmo. Então, eu vou tá indo lá buscar esse mato de inverno pra introduzir mais alimentação verde. Porque ganso é muito de pastagem, né? E a gente vai tá alimentando eles certinho, né? Já estão comendo bem. Mas a gente vai tá tentando alimentar o máximo possível, né? O melhor possível pra eles poderem tá... Ver se a gente consegue tirar algum filhote. Não, meus nenhinhos! Não, meu nenhinho! Ah, tem que cobrar, por aí. Aproveitando, esse aqui é alguns dos ninhos que eu preparei aqui. Eu fiz uns caixotinhos, tá vendo? Não tava sem nem nenhum as galinhas. Aí eu fiz esse no chão. Esse daqui, como aqui é mais alto, dificilmente a ganso vai querer entrar aqui, né? Mas, tipo, pra perua já serve pra ela tá chocando. Esse aqui também. Como aqui é mais alto também, os ganso é mais difícil, mas os peru costumam botar. Meu Deus, como é brabo! Meu Deus! Aqui, eu preparei esses ninhos também. Esses ovos aqui, ó, são ovos de plástico. Ó. Que o gambá tava comendo todos os ovos que ficavam no ninho. E a gralha também. Então a gente teve que colocar ovos de plástico pra induzir as galinhas a continuar botando eles no lugar. E não perder, né? Porque os bichos tá comendo tudo. Aí eu preparei esse tambor aqui pra ela. É bem baixinho, ó. Pra ela ir. Ó. E esse daqui também. Eu saí dali de perto, porque vocês sabem, né? Quando os gãs começam a gritar, fica assim, não para de jeito nenhum. Mas, enfim, então é isso. Eu rumei o ninho no chão, mas a gente tá tratando deles normal. Igual costuma tratar todas as manhãs, dando milho, dando ração. Só que como a horta agora. Eu não tô com tempo de mexer com a horta. Porque senão a gente ia oferecer verduras, né? Verduras da folha verde escura, como couve. Tem muita proteína. E almeirão também. Alface não é bom dar pra criação, não. Você que tá começando a criação agora, alface, ele dá um problema no sistema digestório do animal. Principalmente aves, jabuti, não é bom dar. Mas folha escura, almeirão, couve, brócolis, essas coisas, pode dar à vontade. E assim, a horta agora a gente não tá com tempo. A gente até abriu ali, pras galinhas ir limpando. A gente tá fazendo algumas coisas aqui em casa. A gente tá mexendo em cerca, tá mexendo. A gente acabou de fazer a casinha da cachorra que eu precisava. Então algumas coisas estão mais prioridades. Enquanto eu não tô trabalhando na horta pra oferecer essas verduras frescas pra eles, eu ofereço a vegetação que tem disponível aqui na nossa área, né? Que, por exemplo, é essa vegetação de inverno que eu tava falando pra vocês. Eu não sei o nome específico das plantas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, teve uma época que nem a terra aqui da frente, eles não plantavam no inverno. Só plantavam na época da primavera, do verão. Safra normal, milho, soja, enfim. E ficavam um tempão sem plantar. E nessa parte da frente de casa, dava essa vegetação de inverno uma quantidade absurda. E no inverno, como vocês já sabem, não tem pasto. Por não ter pasto, os animais, que nem vaca, ovelha, acabam sofrendo um pouquinho. E a gente descobriu que era rico em proteína, que fazia muito bem pra eles essa vegetação. E a gente acabou colhendo. E durante alguns anos, todo inverno, a gente colhia de carriola mesmo, de carreta. A gente raspava com a inchada, carpia mesmo. É muito fácil de arrancar essa vegetação. E a gente tratava dos carneiros, tratava da vaca. Inclusive, a vaca do meu pai produzia muito bem nessa época. Só que agora eles estão plantando, inclusive, no inverno. Então, pra arrancar pros animais maiores, não tem como. Porém, pras galinhas, pras aves menores, tem como. Porque nas beiras das plantações ainda nasce essa vegetação. Que só dá na época do inverno. E por ela ser rica em proteínas, tem vitamina, tem um monte de coisa. Os animais adoram ela. Então, a gente acaba dando como substituto nessa época que a gente não tá tendo a horta. Os animais de casa aqui, a gente costuma tratar da melhor forma possível. Então, além da ração, do milho, que é o essencial e é o convencional que a gente dá, a gente também oferece o verde. Que o verde é necessário. Principalmente pra mim, que tenho essas animais de pastagem. Aquáticos, de pastagem, que precisa do verde, né? A galinha, ela consegue, sim, sobreviver só com o milho, com a ração. Só que um peru, por exemplo. O papo de um peru, gente, é maior do que a minha cabeça, o papo dele. Porque foi feito pra pastar e encher de mata ali na pastagem durante o dia. Então, só com uma porção de milho, de ração, não vai sustentar esse animal. Ele precisa do verde. Mesma coisa dos ganso. Ganso, pasta de noite, né? Então, como tá restrito no galinheiro, que não tem tanto verde. É só a comida que a gente oferece. Então, tem que oferecer o verde, tá? Tô eu aqui. Indo buscar os matos, né? Com a minha parceira de viagem, olha lá. Vamos, Radácia. Gente, ninguém segura ela. Olha só. A Olivia, o Bill, a Mônica, a Floquinha, o outro carneirinho e a Radácia lá embaixo, sabe? A Radácia, ela é o quê? Ela é imperativa. A minha cachorra é imperativa. Então, assim, ela tá o quê? Pra me proteger da onça. Mas eu sei que ela não vai me proteger da onça. Por quê? Porque ela vai estar longe. A onça vai me pegar, vai me arrastar. E a Radácia vai estar onde? A Radácia vai estar em algum lugar. Ela é a toro. Ela é ali embaixo, ó. Vem, Radácia. Vem. Vem. Quem que pega isso na carreira? Ninguém pega. Olha lá, Radácia. Radácia. Dá um oi pro pessoal. Radácia. Nossa, que vento que tá aqui em cima. Faz pose. Faz pose, neném. Faz pose, neném. Dá um pouco dessa energia. Ó, pessoal. Aqui tem umas terras que vão tomar conta. E criam uns dois. Ali na frente tem o pessoal que planta, ó. E aqui do lado de cá é a plantação de sorbo. E você planta soja, milha. É a primeira vez que planta sorbo aqui perto de casa. E eu acho... Eu não entendo de sorbo não, mas eu acho que tá indo bem. Porque tá bonito, tá verde. Né, Radácia? O que você acha do sorbo? Ó, que paisagem linda. Tem o pessoal que cria um pouco uns boi aqui e tal. Ali na frente tem uma plantação de feijão. Bem ali na frente. Ai, Radácia. Gente, a gente chegou aqui. Só de pensar que todo esse verde que vocês estão vendo era na época do inverno, que ninguém não plantava, né? E nascia essa vegetação de inverno. E tá lá do outro lado, tá vendo? Que tamanhozão. Então, por isso que a gente tratava de boa dos animais. Mas agora, a gente tem que aproveitar só esses cantos, né? Que nem aqui, ó. Essa vegetação aqui que eu tô falando pra vocês. São dois matos. Mato, é o modo de falar, né? Duas plantas. Filmando de perto aqui, tem essa mais escura, da folha mais escura. E essa outra aqui, que o povo... Isso aqui dá muita plantação de milho também. O pessoal chama de marmelada aqui, mas eu não sei o nome certo dos dois. E essa aqui, a característica dele é essa florzinha, tá vendo? E aí, que nem esse pedaço da rua aqui. Aí, o saco voando, volta aqui. Ai, meu Deus. Do lado da rua aqui, ó. Nasceu essa tampada aqui. E é esse aqui que a gente vai pegar hoje. Não tem como filmar. Tá vendo como é que é fácil arrancar? Não precisa nem carpir. Tô puxando com as costas do facão, ó. Aí, juntos aqui e coloca dentro do saco. Aí, gente. Enche um saco agora. Nós vamos embora. Amanhã nós volta mais. Vem, Dassa. Vem. Vem. Bora. Bora, 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 bora. Descei embora agora. É, igual eu tava falando pra vocês. Esse, eu não sei qual que é o nome científico, né? Esse mais clarinho, que o pessoal chama de marmelada. É, o que a gente percebeu? O que eu percebi, né? Quando meu pai plantava milha, ainda que hoje em dia ele não planta. A gente só tem animais. Eu arrancava e dava pras galinhas. E a galinha caipira, pra quem sabe, ela tem uma postura, né? Ela não é igual a galinha de granja, que bota diretão. Ela tem um ciclo. Então, ela vai botar ali de 8 a 12, 14 ovos. O normal é 12 ovos. E ela senta pra chocar. E ela não bota todo dia um ovo. É bem difícil. O normal é um dia sim, um dia não. Um dia sim, dois não. E quando eu dava essa marmelada pra elas, eu percebi que elas botavam mais. Tipo, quase todo dia elas botavam. E eu percebi que tinha isso. Se tem algum fator científico, eu não sei. Mas que colabora bastante. Que isso aumenta o aumento da postura. Isso aumentou. Cheguei aqui. Com o saco, com os bonitinhos aqui. Eu vou jogar primeiro pra umas angolinhas que eu tenho aqui. Eu tenho dois perus. E umas angolas nesse viveiro maior aqui, de madeira. E eu vou jogar primeiro pra eles. Porque, como eu disse, peru e angola necessita de... Como eu tava dizendo, eles necessitam de coisas verdes, né? De alimentação verde. Como não tem verdura, a gente oferece o que tem. Aqui no caso é esses matinhos aqui. Eu tenho umas angolas, tem um pavãozinho lá, tá vendo? Um peru. Que aí os nenenzinhos vão comendo, né? Deixa eu fechar aqui. Vem, vem pra cá. Agora vamos jogar primeiro pra gente. Vem, vem cá, vem. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. As patinhas. Vou jogar aqui, que é o canto que eles ficam mais. Aqui, ó. O pior que eu joguei lá, ó. Estão todos comendo que caiu no chão lá do... Pedir pras angolinhas. E aí, como eu disse, as folhinhas... Esse mato verde, mas claro, ele tem mais folhas. Esse daqui, ele tem tantas folhas. Porém, esse talinho aqui, ó. Os gansos róem tudo. Porque os gansos têm uma serrinha no bico, né? E eles róem tudo. Pessoal, e aqui eu vou encerrar o vídeo. Os animais ali no fundo, ó. Comendo matinho. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Deixa uma curtida, um comentário do que você achou. Como que você faz. Às vezes você tem uma criação e você alimenta de certas formas que a gente desconhece, né? E assim a gente vai compartilhando conhecimento e aprendendo também. Então não deixa de se inscrever, de comentar, de curtir. E até a próxima.